A contagem regressiva para a Copa do Mundo de 2014 já começou. E São Paulo se prepara para dar o pontapé inicial no maior evento de futebol da história. O orgulho de ter a abertura da Copa do Mundo aqui em São Paulo. Acho que vai ser uma coisa bastante marcante. Vamos receber todo mundo de braços abertos aqui. A maior cidade da América Latina trabalha dia e noite para garantir desenvolvimento com qualidade de vida. É o governo do estado e a prefeitura jogando juntos para São Paulo fazer bonito na Copa. Na educação, saúde, transportes, serviços, lazer e cultura. É a capital nacional dos eventos de todos os tamanhos. Congressos, feiras, exposições, campeonatos esportivos. Preparo não falta para São Paulo. Tem a maior rede hoteleira do país. Muita variedade e qualidade na gastronomia. Centenas de opções de teatros. Cinemas. Museus. Parques. Lazer e entretenimento que extrapolam os limites da cidade. Pro litoral. Campo. Turismo para todos os gostos. Uma das melhores rodovias do país. Agora, com a Copa, São Paulo se prepara para melhorar ainda mais sua infraestrutura. Dá novo impulso à economia. E leva mais desenvolvimento para a zona leste da capital. Os jogos da Copa do Mundo acontecerão aqui, em Itaquerno. E as obras desse grandioso e moderno estádio estão em ritmo acelerado. Meu avô participou da obra do Pacaembu e hoje eu participo da obra do estádio da Copa do Mundo. Mais do que a Arena do Corinthians durante a Copa, essa será a Arena de São Paulo. Com 180 mil metros quadrados de área construída, a Arena tem capacidade para mais de 60 mil torcedores. Durante a Copa do Mundo, o estádio e seu entorno vão funcionar de um jeito diferente, seguindo os requisitos da FIFA. Será determinado um perímetro de segurança, controlando o acesso de torcedores e equipes técnicas. Para cada tipo de ingresso, haverá um fluxo de circulação, seja pelo transporte público ou pelos estacionamentos para veículos e ônibus credenciados. O evento prevê ainda vilas de hospitalidade, área técnica para transmissão de margens, programa da juventude, centro de voluntariado, entre outros locais operacionais. Tudo planejado com cuidado para funcionar com perfeição antes e depois da Copa, quando a região terá o Polo Institucional de Itaquera, um complexo de serviços públicos e educação profissionalizante. O transporte coletivo será prioritário para o acesso ao estádio. Mais de 80% dos torcedores devem utilizar os sistemas públicos de transporte. Mais eficiente e ecologicamente correto. Para chegar ao estádio, os torcedores terão duas estações, uma de trem e uma de metrô, além de um terminal de ônibus. De trem ou de ônibus, o torcedor desce na estação Corinthians Itaquera. De metrô, desembarca na estação Arthur Alvim. As duas, a menos de 800 metros do estádio. E para facilitar ainda mais o acesso dos torcedores, será criado o Expresso da Copa. Da estação da Luz até Itaquera, sem parar. Olha só quem testou e aprovou o trem. Vinhamos da estação Luz até aqui, a estação Corinthians Itaquera. Levamos 19 minutos exatos. Governo de São Paulo, Prefeitura de São Paulo e Corinthians, estão de parabéns por tudo o que estão fazendo. São Paulo é mais do que uma grande realidade para esta Copa do Mundo. E como é preciso investir sempre para melhorar o sistema de transporte coletivo da capital, o governo está comprando mais trens com ar-condicionado, ampliando a rede, reformando as estações e diminuindo o intervalo entre os trens. Até 2014, mais de 100 mil passageiros por hora, em cada sentido, poderão utilizar as linhas que passam em frente ao estádio. Mais do que o dobro, recomendado pela FIFA. Esse investimento todo ajuda bastante na organização da Copa. Mas o principal objetivo é atender cada vez melhor a população. Itaquera vai dar um up. Vamos dar mais valor à zona leste inteira em si. Para o sistema aviário da região leste, mais investimentos. Obras no Rodoanel, avenidas, alças de acesso e passarelas no Complexo Jacopêssego e Radial Leste. Outra obra importante para a cidade é o monotrilho, que vai conectar o aeroporto de Congonhas ao metrô e aos trens da CPTM. Uma linha articuladora que vai melhorar a mobilidade de muita gente. Reforço também para o sistema aeroportuário e para a economia paulista. Novos terminais de passageiros, pistas e melhorias nos aeroportos de São Paulo, Congonhas, Curica e Viracopos em Campinas. Ampliação do Cais do Porto de Santos, que sobe para o ranking dos cinco maiores do mundo. Segurança é outra prioridade permanente. Para a Copa, o trabalho será mais integrado do que nunca. Todas as forças policiais atuando em conjunto para a segurança da população e dos visitantes. Novo centro de operação e controle de ocorrências. Mais ágil e moderno. Inteligência policial. Novos equipamentos. Helicópteros. Viaturas. Treinamento. Muito treinamento. Quando o assunto é saúde, prevenção e atendimento emergencial devem ser priorizados. Reforço nas ações da vigilância sanitária, defesa civil e no atendimento especializado. A Copa deve extrapolar a cidade-sede. Serão diversos roteiros turísticos por estado, além do forte trabalho para atrair as seleções internacionais para os centros de treinamento paulistas. São Paulo, uma cidade superlativa, num estado de muitos destinos. Desafios diários encarados como oportunidades de desenvolvimento com a Copa do Mundo. Um estado trabalhando para se consolidar com o destino internacional de eventos. Buscar excelência na prestação de serviços aos turistas e garantir obras e ações que representem um efetivo legado para a população. Afinal, São Paulo quer mostrar ao mundo o que se prepara para a Copa e para o futuro.